O uso do preservativo para evitar a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis também pode partir das mulheres. Durante este ano, 20 milhões de camisinhas femininas serão distribuídas. O ginecologista Silvio Paixão atende neste posto de saúde em Brasília uma média de 350 mulheres por mês, com idade entre 18 e 49 anos. Além de pedir exames periódicos, o médico sempre estimula as mulheres a usarem o preservativo feminino. Eu acho que essas campanhas que são realizadas devem continuar sendo feitas e estimuladas no sentido de que cada vez mais chegue até as adolescentes e jovens as informações dos riscos de uma infecção indesejada por um HIV, por um HPV e também de uma gravidez não desejada. Mesmo com a orientação, a procura pela camisinha feminina ainda é pequena. Aqui são distribuídas 32 por mês, aproximadamente uma por dia. Os profissionais de saúde sempre alertam. As mulheres precisam se prevenir. A mulher, por muito tempo, se colocou numa posição submissa, numa posição secundária quanto à sexualidade. E isso ainda tem as suas repercussões na vida atual. O preservativo é uma responsabilidade dos dois e principalmente de quem está seguro de que tem que se proteger. Gilmara é de uma organização não governamental que trabalha com grupos de risco no Distrito Federal, com drogados e com profissionais do sexo a partir de 12 anos. Segundo ela, o uso da camisinha feminina entre essas profissionais é cada vez maior na região. Principalmente por elas não estourarem e principalmente por elas dar uma proteção maior na área genital delas. Hoje o grande índice de HPV entre algumas profissionais do sexo e principalmente as moradoras de ruas que fazem uso de droga é muito grande. E o uso do preservativo feminino acaba dando uma certa proteção nas laterais das lábios para não contaminar os seus parceiros. A distribuição dos preservativos femininos faz parte da política brasileira de ampliar as opções de proteção das mulheres em relação aos riscos de infecção por HIV, outras infecções sexualmente transmissíveis e pelo vírus da hepatite. São produtos de última geração com o devido registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O preservativo masculino já existe há quase 100 anos, mas o feminino só chegou ao mercado brasileiro apenas 15 anos quando a Anvisa aprovou a comercialização do produto. Agora com a distribuição desse preservativo, o Ministério da Saúde pretende atingir o público mais jovem. Só para vocês terem ideia, na faixa etária de 13 a 19 anos entre as mulheres, nós temos mais mulheres infectadas pelo vírus da AIDS do que homens. É a única faixa etária onde nós temos mais mulheres do que homens. Então esse público feminino mais jovem é um grande alvo prioritário do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais e Municipais para reduzirmos a transmissão do vírus da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis que é possível reduzir com preservativo feminino.